Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje estamos continuando aqui a nossa saga pelo New Super Mario Bros DS Jurássicos. Eu já passei raspando nesse vídeo por essa tartaruguinha ali Jurássicos, antes eu quero pegar esse cogumelinho, é, infelizmente eu queria pegar aquele cogumelinho ali Jurássicos, nossa cara, opa, já tem um medalhão aqui cara, dá, pulinho não dá, tem que ser com esse negócio aqui, travadinha Master, deixa eu descer aqui, nossa desci errado ainda pra ajudar. Pulinho, vem pra cá, eu acho que aqui, aqui desse denha, beleza, pegamos aqui o nosso primeiro medalhão de estrela, mais um cogumelo, agora eu quero pegar esse cogumelo, vem cá maldito, de novo cara, segundo cogumelo que eu peco já nesse vídeo, minha, nossa Jurássicos, caraca, segundo cogumelo cara, sacanagem, opa, já tem outro aqui já, nossa. Ou a fase é muito curta, ou a fase é aquela fase que a gente vai ficar perdido uma meia hora aqui e o tempo vai acabar, deixa eu vir aqui pra cima, pulão, ah, aqui vamos pular nesse rosinha aqui Jurássicos, pulão, dá pra pular lá hein, dá pra pular lá hein Jurássicos, pula aqui, pula aqui, opa, meio de fase, beleza, eu acho que é só subir só, pulinho, pulinho, de girar aqui, gira o cóptero, Ahn, opa, tem negócio pra lá hein, vamos ver o que tem pra lá Jurássicos, uai, deixa eu pegar aqui em cima, beleza, tá, e aí, ali é só pequenininho cara, o que deve ter ali em cima hein Jurássicos, tá, e aqui tem o que? Uma moedinha, opa, ali tem o que eu quero hein, ali tem o último medalhão que a gente precisa Jurássicos, deixa eu dar um pulão aqui, tá, não vou conseguir a altura, mas aqui eu consigo a altura, vamos lá, aê, pegamos todas as três medalhas que a gente precisa, todos os três medalhões de estrela cara, aqui, ah tá, aqui é aquele negocinho pra ir subindo ali, escalando, eu vou aqui pelos pulinhos que é mais rápido, chegou aqui, tá, o que que vai dar aqui Jurássicos, será que dá alguma coisa? Ah tá, eu tô pequenininho, eu não arrebento o bloco, tem um cano amarelo ali cara, devia ter outro lugar ali pra gente explorar, pra ter aquele cano amarelo no meio do nada ali, tem outro caminho ali que a gente não sabe onde é que é, mais uma fase liberada, uma fase de grama aqui liberada, e nossa eu vou enfrentar pequenininho esse camarada, não vai ser legal, deixa eu voltar aqui pra uma casinha de cogumelo, pra ver se a gente pelo menos recupera, ou pega algum item bom aqui, Jurássicos, vai lá, vou o Toad, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa, opa, uma flor de fogo, já ajuda bastante pra enfrentar aquele carinha ali do martelo, vai ser muito útil, agora podemos seguir aqui, ainda bem que ele já saiu, ainda bem que usando a casquinha ali ele saiu pra outro lugar, Ahn, já deixa eu usar aqui minha flor de fogo, Jurássicos, fica grandão, que caso eu pegue alguma coisa aqui, ahn, já vai explodir já, sim, explodei mal, aqui não dá nada, aqui tem moedinhas, e mais moedinhas, nós estamos com 71 vidas, Jurássicos, ui, tem uma bomba ali logo na cara ali, uma bala, opa, mais uma flor de fogo, o que é interessante, tem muita bomba aqui, muita bala, deixa aquele camaradinho explodir, sem pressa nenhuma, Jurássicos, falta 247 segundos ainda, mais um camaradinho explodir, maldito, Taiton, eu peguei na mão ali e fiquei olhando, né, Jurássicos, será que vai explodir, será que não vai, cara, aqui eu acho que dá, hein, Jurássicos, o negócio é como, cara, eu vou ter que usar uma dessas balas pra subir ali, Vou ir pra cá, teria que usar uma bala, né, cara, eu vou ignorar aquilo ali, Jurássicos, antes que eu perca, que eu tô com um item aqui, pelo menos duas flor de fogo, não é interessante a gente perder ela, na hora que eu falei que não era interessante perder a flor de fogo, pronto, toma na cabeça, nossa, tô olhando ali pro canhão, cara, menha, nossa, Olhando pro canhãozinho, Master, pegar mais moedinhas, duas moedinhas uma vez só, o cano aqui não entra, beleza, cara, eu tô achando que aqui embaixo é só pra se trancar, Jurássicos, deixa eu ver o que tem aqui, não tem nada, beleza, Aqui, também não tem nada, aqui, nada, sai daí, maldito, e aqui, aqui tem uma vida, bom, uma vida já serviu pra alguma coisa, deixa eu estourar tudo aqui, chega a primeira vida, isso, pular aqui, ah, cara, tá, calma aí, deixa eu pegar de novo aqui a flor de fogo, Ficar grandão, porque nessa fase aqui não dá pra vacilar ficando pequenininho, pegar um pulão aqui, beleza, aí vai ter o camaradinha, passar por essa galera, nossa, foi no susto ali, Jurássicos, mais uma flor de fogo, que é muito importante, toma, explode aí, camarada, explodiu aqui dentro, buf, vai pro fighter, deixa eu pular aqui, pular aqui, tá, errei, era pra atacar ali na tartaruguinha, pegou na bala primeiro, e pulão, opa, Aqui, nossa, nossa, que lag maldito, cara, olha como fica lento, cara, ai, 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 nossa, precisão cirúrgica, passar por aquelas balas ali, Jurássicos, precisão cirúrgica agora, nossa, fiquei com medo de mim agora, ai, sai, 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 só estourou aquilo, maldito, olha, tamanho dessa bala aqui, sai, sai, porra, tamanho do negócio, tá, tem que pular aqui, não entra, Vai lá, maldito, isso, tá, e aqui, ai, nossa, eu fiquei de bundinho ali, fiquei de bundinho ali, fiquei parado olhando a bala, né, cara, nossa, ainda bem que ela passou por cima, minha, nossa, achei que ia morrer ali agora, Jurássicos, muito louca essa fase, vamos pra próxima fase, cara, mais uma fase de nuvem, com cogumelos. Aqui, agora estamos com flor de fogo, morre aí, camarada, toma aí, camaradinha, mais um que voa, sai daqui, achei que tu ia cair, sua tartaruguinha, aqui, beleza, aqui, já vamos matando todo mundo aqui, só na flor de fogo, aqui, não quero ninguém vivo aqui. Esse aqui vai me dar o que? Opa, vai me dar cair lá em cima, sai, sai, doida, é, vai pra lá e não para mais, né, nossa, uma moedinha, tá, ali, eu teria que estourar com uma tartaruguinha, né, mas eu vou ignorar ali, Jurássicos, deixa eu continuar reta aqui, dá pra entrar aqui? Não. A tartaruguinha voltou, vai, nasce aí maldito, toma, aqui dá pra entrar? Não, toma aí maldita. Hum, de novo, vou quer ler com o negócio, ui, 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 ai, ah, cara, veio, trailer uma vez só também, né, aí não dá, né. Deixa eu, vem, pular, tá aqui, meio de fase, beleza, opa, flor de fogo, beleza. Aí, bati com a cabeça Sai, 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 morre Opa, nasceu um negócio aqui do meio do nada Jurássicos, vamos subir aqui E dar esse negócio aqui Olha, uma parte bônus Aqui pra nós Vamos subir nesse cogumelo aqui Só, solamente Ah, é aquele maldito que fica mexendo um lado pro outro de novo Aqui, opa, medalhão Medalhão eu quero Medalhão é importante, Jurássicos, vou pular pra cá Antes que eu morro ali Nossa, saída secreta Cara, aí eu estourei o carinha que não era pra estourar Ih, 95 pedrinhas Nossa, achamos uma saída secreta Ali, Jurássicos, nem fazia ideia Que tinha aquela saída ali Aí tem gente que diz, né Lógico, se é secreta, como é que tu ia saber, né Uhum, tá E vamos pra mais uma fase Toma, maldito Que casquinha maior que o Mario, cara Nossa, agora que essa tela anda junto É uma beleza, né Hum, cogumelinho, beleza Ai, ai, ai Deixa eu pegar Ui Nossa, era a morte certa ali Pá, aqui tem um medalhão de estrela Calma aí Pegar um medalhão Ai Eu rodando ali Querendo pular ali E o negócio não desce Ah, passou direto Que legal Tem que ficar de olho nesses bloquinhos aqui, Jurássicos Porque se a gente ficar muito tempo aqui Eles estouram e caem, tá Então tem que ficar de olho naqueles bloquinhos Amarelinhos Deixa eu subir aqui na Plataforma Pra gente subir aqui Subir na plataforma Pra gente subir aqui, né Caramba Nossa Tô falando bem pra caramba Deixa eu pular Pra cá Opa Aqui tem mais um medalhão Vamos pegar esse medalhão aqui Pular E eu não consegui pegar o medalhão Ainda morri, maldita Sai, sai Pelo menos pegar no meio da fase Já é alguma coisa, Jurássicos Tem que tá pulando aqui Eu esqueci Ah, tem outro ali, ó Só que agora eu já estourei a plataforma Que ia usar pra ali Ah, pula 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 Plataforma Uma sacanagem, Jurássicos Então é pequenininho naquela fase, né, cara É sacanagem, né Deixa eu voltar aqui no meio da fase, Jurássicos Ai, perdi o cogumelo Que bacana Que bacana Perdi o cogumelo, cara Tá, deixa eu vir aqui Pegar umas moedinhas Moedinhas são importantes Mais moedinhas Beleza Beleza Pula aqui Dá pulinhos Eu tava ligado aqui já Aham Aqui Aqui vai dar alguma coisa Será, Jurássicos? Deixa eu descer aqui Desce, vai Rebenta, bloquinho Isso Não dá nada, cara Eu achei que ia dar alguma coisa ali Tacando a tartaruguinha Não deu nada Tá, aqui é aquele esquema Jurássicos Sempre com medo Porque eu sempre Penso que vem uma maldita Tartaruga Pra cima da gente Tela tá meio lerda Olha lá a tela Tô mais rápido que a tela, cara Vamos subindo Vamos subindo aqui Vamos lá a telinha E Nossa Lá no meio do mastro Mas o importante é que nós passamos de fases Jurássicos Isso é que importa, cara Complicadinha essa fase de Jurássicos Deixa eu falar pra vocês que essa fase aqui é Complicadinha Mas eu vou ficando por aqui, Jurássicos Não esqueçam Se gostou do vídeo Aquele joinha favorito Faz toda a diferença E ajuda bastante E até o nosso próximo vídeo Valeu, Jurássicos Até mais Ah, outra coisa Presta atenção na musiquinha, cara Essa musiquinha é muito legal, Jurássicos Tchau 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 Tchau